Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Kona Exiles The Age of War E é isso aí, amigos, capítulo 2, Kona Exiles e a Funkon que está com... Daquele jeito, amigo, tá feliz, né? Lançou seu bazar, seu passe de batalha e seu punch rework, capítulo 2 Bom, o negócio é o seguinte, como eu falei no vídeo passado, já era de previsto que o jogo iria quebrar a maioria dos consoles aí Na questão do console, se quebrar muita coisa, né? Então vocês vão ter que ter paciência pra poder lidar com isso aí Apesar de que é complicado, né? Eu mesmo entrei no Xbox, ó no Xbox, eu também entrei no Xbox, mas eu entrei no Play, Play 5 E mesmo no Play 5, eu entrei num servidor, tinha áreas que estavam meio complicadas, tinha áreas que estavam com a zona... Eu deveria, aliás não, eu gravei, eu iria gravar Eu entrei com a intenção de gravar, só que aconteceu uma coisa Quando eu tava quase terminando a gravação, o jogo crashou O Kona crashou, amigo, eu falei, ah, não vou fazer isso de novo não Eu entrei, mostrei, eu sei que tava textura no PS5, hein? Texturas horríveis, tá? Elas carregando assim, de longe Eles colocaram, adicionaram mais gramas no game, ficou legal Só que as gramas não se movimentam, isso no PlayStation 5, no Xbox Series X Eu ainda não testei lá, talvez eu teste ainda Mas quem tiver jogando no Xbox Series X ou OS, deu uma dica aí pra gente aí Porque o update da nova geração já foi colocado O update de NESG, que eu digo 4K, né? Já foi colocado no Xbox, né? Mas no Play não foi, infelizmente E, cara, tá meio complicado na situação Por conta que eu olhar isso aí com urgência Porque as texturas do jogo estão Tá boa pra carregar, não Em alguns lugares, tá sumindo, ficando liso Parece que tá liso, assim Parece que os jogos dos anos 90, cara É muito doido isso aqui lá Bom, enfim Vamos ver o que o Funkon está falando aqui Nas novidades aqui do Kona Exiles Na questão do... De algumas correções Vamos ver se é isso, vamos lá Obrigado pelo seu feedback até agora Sobre a atualização do capítulo 2 Bom, feedback, né? Então, se tá com problema Vai lá dar um feedback pra Funkon Pra ver o que eles vão fazer Coletamos uma lista Nossa, é sempre assim, né? De problemas conhecidos que surgiram nesse patch Graças a você É claro, né? Não tem que ser Que isso depende desse Deixa pra lá Manteremos todos informados sobre o andamento Sobre isso Vamos lá, dar uma olhadinha É... Ok Vamos cá Saudações exilados Esperamos que você esteja gostando do capítulo 2 É... Se for falar de cosmético e... E o passo e batalha Tudo bem Agora a questão do... Hoje lá Eu, pessoalmente, não achei aquilo legal Mas, enfim Todo mundo já sabe a minha opinião, né? Mas, enfim Vamos lá, né? Eu achei 50 e 50, né? 50% legal e 50% não, né? E todo mundo aí já sabe, né? Já estão carecos de saber do que eu não gostei Vamos lá Já estamos ouvindo notícias de sua bravura diante das mais fortes expurgos Não, não é fortes expurgos Se expurgo... Expurgo não é Isso aqui é um... Aperta o botão e vem me atacar Um cerco... Dessa forma Não é... Não é catombe Mas, enfim À medida que avançamos para o segundo dia da atualização Coletamos continuamente seus comentários Sobre os problemas encontrados no capítulo 2 até agora Quer sejam fóruns, redes sociais, Reddit, Steam ou qualquer outro lugar Ó, eles nem comentam mais É... Se é Playstation... Aí já pega já o... Os principais, né? O PC Vamos lá Qualquer outro lugar Ou qualquer outro lugar Aqui ou qualquer outro lugar É no console, né? Fora os do... Da Sony Fora os do Xbox E por aí vai É... Porque também no Xbox Quem não sabe Lá tem como comentar lá Lá tem uma área de comentários lá também No Xbox No Playstation não tem Mas no Xbox tem Somos todos ouvidos Vamos lá Aqui está uma lista de todos os problemas conhecidos Que encontramos desde o lançamento do capítulo 2 Estamos trabalhando ativamente para corrigi-los E manteremos você informado Por todos os nossos canais Se você tiver qualquer outro problema Que não encontra nessa lista Sinta-se à vontade para comentar abaixo Vamos ver quais os problemas que eles vão resolver Desequilíbrio com algumas lanças de duas mãos Desequilíbrio com dardos Problemas de desempenho e conexão causados por pulgas simultâneas Que que eu falei? Que que eu falei? Eu avisei que ia acontecer isso daqui Eu avisei Todo mundo viu quando eu avisei Olha aqui ó Problemas de desempenho e conexão causado por pulgas simultâneos Mas eu avisei que isso não vai dar certo E isso aqui escreve o que eu estou falando Eu falei na época lá ó Escreve o que eu estou falando Isso aqui vai dar Aí ó Escreve agora o que eu estou falando Isso aqui não será consertado Isso aqui é impossível de consertar Porque todo mundo já juntou dinheiros É um absurdo Aos montes E todo mundo vai querer fazer purga ao mesmo tempo Vai querer fazer o Hecatomb ao mesmo tempo Eu avisei que isso ia acontecer Ia cair servidores Ia quebrar servidores E está acontecendo isso No servidor que eu entrei no PS5 Quando você chegava perto de base Que você estava lá Eles começavam a renderizar que era loucura Coisa que eu nunca vi acontecer no PS5 Mesmo sendo emulado lá Mas o processador de lá é forte para emular o Kona E quando eles faziam o Pug lá O que acontecia Travava igual travava jogo Igual eu falei Ficava aquela textura igual dos anos 90 Mano é muita doideria Eu avisei sobre isso aqui E isso aqui não vai ser consertado fácil não tá Eu entrei no PC No PC se o PC aqui é parrudo O PC que é parrudo Roda esse aqui bem Meu jogo roda aqui em 4K Meu filho Olha que a textura no máximo Tudo no máximo Aqui roda bem E esse PC Que é parrudo Já está ficando aquele lag E quando as pessoas estão dando expurgo Imagina console Eu avisei Bom Problemas de desempenho e conexão As pessoas estão caindo Faz o expurgo Puf cai Complicado Causado por purgas simultâneos Vai ter isso direto Não adianta Pequenos bugs e falhas durante a limpeza Esse aqui é alguns bugs e falhas durante o purga Quando está acontecendo Lá Essa questão Esse aqui não adianta Esse aqui é Esse aqui é a ria Da Da Foncon Ela é famosa por ter bugs Esse aqui vai ter Vai ter a vida inteira Eventos no jogo Travando alguns clientes Eu avisei Já desabilitando todos os eventos do jogo Para isso Olha só Eles voltarão a funcionar Assim que corrigimos o problema Esses eventos O que que eu falei? Eu falei isso daqui Eu falei O que que vai acontecer? Se tiver evento Ao mesmo tempo que tiver os eventos Que a Foncon colocou Que é do Age of Soccer 1 E tiver purge Um monte de gente simultânea Vai travar tudo E vai desconectar Foi o que aconteceu aqui E o que está acontecendo E o que vai acontecer Se eles arrumarem isso aqui Eu reclamei Eu reclamei que a Foncon tinha removido os eventos Antes Aí parece que Algumas pessoas pegaram e me falaram Que eles milagrosamente Colocaram os eventos de volta Só que Não adiantou nada Porque esse purge novo Não funciona Imagina acontecendo um evento Daqueles que abrem lá em Supermeru Abra aqueles montes de NPC Que caem naqueles bosses Aqueles montes de coisas Que tem no Age of Soccer 1 Aí outro player Está lá do outro lado do mapa Abre outro evento Lá no deserto Que cai um monte Daqueles mosquitos lá Aqueles bichos doidos lá Aí ao mesmo tempo Tem 20 players Fazendo Hecatomb Mano Aonde que isso ia dar certo Cara É lógico O servidor não ia aguentar Está na cara Estava na cara Não precisava nem ser Um especialista Nessa questão De criar jogos E que já estava na cara Que isso ia acontecer Esse purga Esse Hecatomb Da forma que é Não dá certo Ele tem que acontecer Igual acontece Nos servidores Antes Ele tem que acontecer 5 ou 7 Hecatomb Diários Para cada Diários Para cada servidor Vamos supor Tem 40 Pessoas jogando o jogo 7 lá vão receber O Hecatomb Com a sua barra Lá Aí Desestressa O servidor Agora Todo mundo fazendo Puge 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 Lá para poder pegar As coisas que tem E tem gente Se as pessoas Para construir Para poder pegar Material Quando tem XP dobrado Já fica O dia inteiro Fazendo aquilo Imagina Quando é Puge Que tem que Coletar um monte De coisas ali Outra coisa Também que me incomoda Muito Quando eu entrei No jogo Outra coisa Que está me incomodando Muito É o seguinte Está certo Que os loots Tem que ser bom Tem que ser bom Mesmo Mas você Você entra no jogo Lá quando você Elimina os inimigos Você pega Lute Vários loots De taxidermia Vários loots De coisas Que você Que tira Sua experiência De você fazer Eu não tenho Mais aquela experiência Mano Que eu ir lá Caçar um bicho Ir lá caçar um cervo Um urso Para me poder Aquele Todo aquele processo Para eu ir lá E poder taxidermizar O bicho Entendeu Aqui Parece uma coisa Ah não Mas se demora Eu sei que demora Para muita gente demora Mas mano Você está quebrando Você está atrapalhando A sua experiência O jogo de sobrevivência Online É para você fazer Isso mesmo Você vai lá Vai caçar Vai procurar o bicho Pega os itens Faz aquilo Vai taxidermizar Tá Tudo bem Agora você acha Aquilo é uns montes Cara Um monte de taxidermia Você não precisa mais A função de taxidermia Acabou no game Você simplesmente Farma A taxidermia Os bichos já Para poder Você fazer isso Cara Sei lá É a minha opinião Me desculpe Se vocês pensam De outra forma É uma opinião minha Mas eu acho que Cientas coisas Mecânicas no Kona Não pode ficar Tão Tão Vai estar virando Singler player Mesmo Realmente A questão Para as pessoas Singler player Eu respeito Isso é realmente Eu acho que é legal Para eles Eles gostam de Singler player Apesar do que Eu acho que eles Devam experimentar Essa questão também De No game De caçar Você É Porque É uma recompensa No final Você Nossa Consegui Que legal Entendeu Mas Isso é a minha opinião Tá galera Não me perdoe Se alguém ficou sentido Com isso aí Mas é a minha opinião Eu acho que essas coisas Não funcionam bem Com um jogo de sobrevivência Vamos lá Alguns mods Causam travamentos E outros problemas Após atualização Isso aqui Já era previsto Mas se bem Que eles mandaram As ferramentas Para os mods Se os mods Não atualizam Não sei Mas também tem a questão Que a Fulcon Também não sei O que ela arruma Não sei Vamos lá Estamos conversando Com o mod Sobre isso Ajudando com as correções Alguns jogadores Enfrentam uma tela De carregamento infinita Ao se conectarem Alguns servidores PVE com o Fred É óbvio Que vai acontecer isso Os caras estão lá Fazendo push Um atrás do outro Você não consegue entrar O servidor O ping Quando está lá em cima Quando você vai entrar Nos consoles Ou alguma coisa Os ping As coisas Você não consegue entrar Aí carrega Fica infinita E cai Por aí vai Problema de conexão Porque estão gente Fazendo push Um atrás do outro Push Push O que acontece É vento É vento As pessoas estão colhendo É um monte de coisa Eu avisei Sobre isso daqui Eu avisei Vamos lá Andy Edit Adicionando alguns outros problemas Que são Comunentes Relatados Cavalos Especialmente Cavalo Wright Pode apresentar Geometria incorreta Em sua região Genit Que que é isso Que que é amigo Caramba Mano Vamos lá Isso aqui Parece Ai viagem Só pode Ah por conta É nisso Os vendedores Que anteriormente Estavam no pinaco De mercamosas Foram transferidos Ou removidos Completamente Isto é pretendido Isso aqui realmente É É Isso aqui Parece que foi Proposital mesmo Parece que era Para ser esse mesmo Você ainda pode Encontrar Encontrar Dois fornecedores Além de NPC Master Cave Liberado por Mechamos Mas os outros Desacuparam a área Obrigado Para seu feedback Esperamos Você continue Aproveitando A nova atualização Eu acho Que isso aqui Peraí Tá ok Isso aqui é Algum bug também Menos isso daqui Isso aqui eu acho Que não é bug não Isso aqui realmente Esremoveram Quem tem as Oburos lá Fique com elas Guardadas Para você Porque Elas vão ser Um dos itens Mais raros Que existe no jogo Porque você não vai Poder vender Mas ele é um item Raro Você vai ter lá Infelizmente Eu não sei Eles vão acabar Eles vão acabar Retornando isso daqui Porque os vendedores Eram legais Não sei porque Eles removeram Mas enfim Mas agora Vou retornar Qual que é Todo o problema Aqui Não A Fucon Tá com o abacaxi Na mão Mas Bota o abacaxi Chapuleta Na mão Não lasca Porque ó Eles adicionaram Deram uma melhorada Na gráfica No jogo E adicionaram Algumas coisas Que no teste live Que eu fiz Tava um pouco Pesado Se eu tava 120 fps Eu caí pra Mais ou menos 80 Com esse Com essa Questão Que eles mexeram O gráfico Adicionaram O puj Pra todo mundo Fazer a hora Que quiser Os eventos Do jogo Os eventos Do jogo Do Age of Saucer Então Essas Coisas Tudo junto Com os Bugs Que já tinha Antes Que não foram Corrigidos Olha o caos Que tá virando O servidor É isso daqui Lag Servidores Crashando Videogame Crashando Não consegue Entrar Servidores Você não consegue Andar Perto de quem Tá fazendo Puj E por aí vai Eu avisei Que ia dar Isso daqui Mano Eu avisei Que ia dar Isso aqui E tá na área Aí mesmo O problema E é um problema Complicado Tá Resolver Esse problema Aqui Não vai ser Fácil Não Porque Há uma maneira De resolver Esse problema Aqui Volta o hecatombe Pra forma Que era Antiga Isso aqui Galera Eu tenho quase Certeza Que eles Não vão Arrumar Isso aqui Tá Eu tenho quase Certeza Que eles Não vão Arrumar Isso fácil Eles não Que que vai Acontecer Eles vão Pegar Eles vão Pegar e fazer o seguinte Eles vão arrumar Alguma Em alguns servidores Vai lá Arruma Tá Aí alguns servidores Vão tá bom Outros vai tá ruim Em alguns vai tá bom Outros vai tá ruim Vai ser desse jeito Vai ser dessa forma Mas Esse problema Do purge Sempre vai tá lá Porque Toda vez Que Começar Todo mundo De uma vez Fazer esse purge Galera Vai ser isso daqui Crachar Cair E lag Então Eu avisei Sobre isso daqui E eles E esse aqui Tá sendo a maior Dor de cabeça Deles agora Aqui Não sei como Eles vão resolver Isso aqui Eles tem que resolver Isso aqui Ah Eles vão acabar Desligando isso Tá Vamos desligar Provisoriamente Porque É Até a última A segunda Ordem Pra gente ver Se a gente consegue Arrumar os servidores E sei lá o que Bom Então é isso aí galera Eu Quem me acompanha Aí sabe Que eu falei Sobre isso daqui Tá aqui Os problemas Do Kona Desequilíbrio Problemas de desempenho Pequenos Pequenos bugs Durante a limpeza Vários bugs Evento Do jogo Travando Por causa Do Novo Hecatombe Bom Então é isso aí galera Por aqui Deixa nos comentários Como é que tá no console Deixa aí nos comentários O PC Tá daquele jeito Algumas partes O lag tá reinando Mas deixa os comentários Como é que tá aí Nos consoles Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau